Dentro daquilo que me bateram, de que o coordenador técnico novo da Seleção Brasileira terá poderes especiais, ou seja, para influir também na convocação de jogador e na escalação do time, fazendo realmente uma dupla Pelé-Coutinho, Coutinho-Pelé, envolvendo a Seleção Brasileira. Porque o Marinho não quer mais um superpoder para o treinador só. Porque o Filipão, como outros, Dunga, o Dunga não levou o Neymar. Olha o prejuízo que ele deu. O Neymar sentiu um pouco, tanto é que andou chorando, sentiu muito a Copa de 2014. Tivesse experimentado já a Copa de 2010, sentindo o ar de uma Copa do Mundo, ele estaria muito melhor psicologicamente para disputar a competição. Até porque ninguém me tira isso da cabeça que o Neymar teria sido campeão do mundo em 2010, com o Gâncio e o Adriano. Viu, seu Dunga? Você prestou um desserviço ao futebol brasileiro também sem treinar o nosso Neymar em matéria de Copa do Mundo? Ao contrário do que o Parreira fez com o Ronaldo exatamente em 1994, e que o Feola e o Paulo Machado Carvalho fizeram com o Pelé em 58. Esse realmente é o detalhe. Então, caso venha, que seja o Falcão ou que seja o Leonardo, que são os nomes mais cotados, ele terá influência sim. Ele terá influência na convocação e na escalação. Não no treinamento. O treinamento será, é claro, 100% do treinador que for convocado, que deve ser anunciado pelo Marim até o dia 25 e será um técnico brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí